Hoje ele ele tá aqui ó tome atolei nele acertei ó a vida dele mano morreu do bão deixa eu é porque ele veio para um piso aqui que é meu chatinho caramba tirei um agora vou até filmar isso aí deixa a gente matar mais um pouquinho é que eu tava eu aqui mano eu tava no degrau de cima aqui no meio aqui no meio ó o cara vai ter o pavo e e vocês olhando mano ele levou um dano foi muito massa depois eu tomando o filme foi é depois que esse aqui não é crossplay não é três e aí fica quatro bom eu não queria vir pra cá eu não queria vir pra cá porque os cara vai correr pra cá é melhor ficar lá em cima aí já se a gente tá aqui quer dizer que o espírito sombrio ó o espírito sombrio tá aqui tá aqui ó tá aqui é e aí 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 aqui ó ele tá com o bagulho de cavaleiro cuidado muito a pena essa arma aqui e aí